Muita gente diz que a Globo tá falindo. Muita gente fala que é claro, uma reestruturação. Fato é que muita gente deixou a Globo nos últimos anos. Confira então 100 famosos que foram demitidos ou que deixaram a Globo nos últimos anos. Curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de plim-plim. Começando! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí